Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente pode resolver esse problema de foto rosa, foto com muito magenta, transformando uma foto assim, em uma foto assim. Essa foto é do inscrito Marcos Moreira. Vamos lá? Legal! Antes de começar, um recado rápido. Se você quer que eu trate uma foto sua, como eu estou tratando a do Marcos Moreira, é só enviar ela para mim em alta resolução, com seu nome completo e diz também de onde você é para o e-mail canaltratandofoto.gmail.com Vamos lá! O Marcos falou que nesse local onde estavam sendo realizadas essas fotos, principalmente na área onde os padrinhos se reuniam com os noivos para bater a foto, estava com essa luz cênica muito forte, rosa, magenta, e aí dava uma contaminada no material de vídeo e material de foto também. Então, vamos tentar resolver esse problema. Inicialmente, a gente pode tentar corrigir isso, corrigindo o balanço de branco. Eu já tenho vídeos sobre isso, inclusive, e uma das formas do Lightroom de tentar resolver esse problema é você, aqui no menu básico, então eu vou clicar nesse conta-gotas aqui e vou clicar no local onde supostamente era para ser branco. Nesse caso, eu acredito que essa parede é para ser branca. E uma vez que a gente clica, olha como ele já resolve parcialmente, mas de uma forma que a gente até respira aliviado, porque a gente às vezes não acredita será que minha foto vai sair rosa desse jeito? Então, basicamente, o que ele fez? Onde é que foi essa mágica? Foi aqui, na temperatura e no colorir. A temperatura que estava no zero na foto original foi para mais 32, ele adicionou amarelo. E o colorir que estava no zero na foto original foi para menos 94, ou seja, ele tirou muito magenta e adicionou verde, porque são cores complementares, cores opostas. Isso fez com que a imagem reduzisse o seu nível de magenta, esse rosinha aí que estava poluindo a foto. Mas a foto ainda não está pronta, está longe, a gente ainda tem alguns problemas, ainda tem magenta aqui nas sombras e por causa da redução de magenta, adicionou muito verde aqui nos olhos, né? Então, a gente vai ter que resolver esse problema. Mas, eu acho que 80% do trabalho já foi feito graças a esse conta-gotas aí, e a correção de cor do balanço de branco do Lightroom. Vamos continuar, então, a tratar essa imagem. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu trato essas fotos usando o teclado do Lightroom, onde o ponto e a vírgula avançam ou retrocedem um ajuste e o mais e o menos aumentam ou diminuem o parâmetro de um ajuste. Então, eu quero começar com a exposição aqui. Eu não vou mexer na exposição, eu estou conseguindo realmente identificar tanto as partes claras e escuras da foto. No contraste, eu vou adicionar um pouquinho de contraste, coisa de 20 aqui, deixar a foto um pouquinho mais interessante. Vou remover realces. Realces são as partes mais claras dessa foto. E o Lightroom, além de eu estar achando meio claro mesmo tudo, o Lightroom está me mostrando aqui que tem brancos com perda de informação. Então, eu vou aqui nos meus realces e vou diminuir um pouquinho até que eu não tenha mais essa perda de informação. Então, coisa aqui de, sei lá, 45. Ok. As sombras são as partes mais escuras da foto e eu vou aumentar um pouquinho as sombras para eu poder ver um pouco mais as partes escuras da foto. Mas, coisa de 5. Nada demais. E não vou mexer nos brancos nem nos pretos. Vamos aqui para a claridade. Claridade é um contraste das regiões médias da foto. Ele não mexe tanto com o branco absoluto nem o preto absoluto. Então, eu vou aumentar só um pouquinho de claridade para eu ter um pouquinho mais de contraste e definição nessa região média. Não vou mexer na vibração e vou tirar um pouco de saturação, ou seja, a força da cor dessa foto. Eu vou tirar um pouquinho, que eu estou achando tudo muito colorido. Vou tirar menos 5 e vamos seguindo. Eu agora vou para o menu HSL, de Hue, Saturation e Luminance. E vou mexer na saturação de cores específicas. Mais especificamente, dá até para adivinhar, né? Eu vou para o magenta, que ainda tem muito magenta nessa foto, muito rosinha. E também púrpura, que é uma cor parecida. Então, eu vou remover uma quantidade razoável aí de magenta para ver se a gente fica com as coisinhas mais brancas. Olha agora como a parede está ficando branca. Não quero remover tanto não, mas coisa de 85 aí. 80. E vou remover também o púrpura. Menos e menos quantidade, mas vou remover também para tentar equalizar essa foto de uma forma melhor. Beleza! Olha aí. Antes, depois. E como eu estou achando a pele, principalmente dele, ainda um pouquinho com muita saturação, eu vou dar uma removida aqui no laranja. Só um pouquinho para dar uma equalizada na cor da pele. E mais um pouquinho no vermelho também. A gente está só com esse problema dos verdes aí, onde a gente vai resolver no Photoshop. Mas dá para brincar mais um pouquinho aqui. Eu vou na tonalização dividida, que é onde a gente consegue aplicar filtros nas partes claras e nas partes escuras da foto de maneira individual. Não vou querer mexer nos realces, que são as partes claras, porque eu quero esse branco aí mesmo. Foi uma luta para conseguir esse branco. Eu não vou querer mexer nessa cor. Mas nas sombras vou mexer um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de azul aí. Esse azul 215 que já vem como padrão. Claro que eu exagerei. Eu não gosto de exagero. Vou colocar no zero. E vou adicionar um pouquinho só. Só para a gente ter um pouquinho mais de controle aí. Gostei. O azul 10. Da saturação 10. Antes. Depois. Beleza. Para terminar eu vou dar uma olhada aqui na nitidez do rosto dos noivos. E vou ver se eu adiciono um pouquinho de nitidez. Removo um pouquinho de ruído. Então eu vou aqui na intensidade da nitidez. Vou tentar deixar o rosto um pouquinho mais nítido. Coisa de 25. Não sei se dá para ver aí no YouTube. Se é fácil de sacar. E vou na redução de ruído aqui em luminância. Tirar um pouquinho desse ruído. Deixa eu ver o ISO que foi batido. Apertando o I. A gente tem as informações da foto. ISO 2500. Já é um ISO razoável aí. Então ok. Basicamente é isso. Antes do tratamento do Lightroom. A gente tinha essa imagem. E agora. A gente está com essa situação aí. Bem melhor. Agora vamos para o Photoshop que ainda tem coisa para a gente fazer. Se eu estou no Lightroom. Quero exportar uma foto para o Photoshop. Baixo apertar CTRL E. Quero editar uma cópia com ajustes do Lightroom. Legal. Vou fazer uma cópia de segurança apertando CTRL J ou CMD J. Da camada plano de fundo. Só para a gente ter aí a imagem original guardada. O que farei agora? Vou tentar corrigir essa sobra de verde nos noivos. Certo? A gente vai ter que ir individualmente no noivo, na noiva e no restante da imagem. Eu inicialmente vou para a ferramenta pincel ou brush. Vou apertar Alt e clicar na pele da noiva. Só para a gente ter essa cor. Salva aqui. Então já está com a cor de frente. A cor da pele da noiva. E eu vou aqui em cor sólida. Tá bom? E vou criar uma camada de cor sólida com a cor da pele da noiva que já está salva aí. Então eu vou apertar OK. Beleza. Então temos uma camada com a cor da pele da noiva em cima de todas as camadas impedindo a gente de ver qualquer outra coisa. Massa. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada de normal para Matiz. E agora onde tem cor nessa foto, tirando as partes brancas e as partes pretas, que é isso que a camada de Matiz faz, onde tem cor, está com a cor da pele da noiva. Note que a gente já meio que resolveu, olhando para a noiva, antes e depois, a noiva já não tem mais verde. Porque tudo que foi verde foi substituído pela cor da pele dela. Só que o noivo não tem essa cor de pele, nem o restante da imagem. Então a gente vai precisar de uma máscara, né? Que já vem por padrão aqui. Quando a gente cria uma camada de ajuste, ela vem com a máscara. Que se não tiver, se não vem no seu Photoshop, você clica aqui e clica em adicionar máscara por padrão. Ok? E aí a gente vai pintar essa máscara aqui de preto. Ok? Pode ver que a cor de fundo é preto. Então para eu preencher uma camada ou alguma coisa com a cor de fundo, basta apertar Ctrl e Backspace. Agora tudo voltou ao normal. E aí eu vou com o pincel, certo? Que já está a ferramenta pincel. Cor branca. Opacidade. Eu vou para 100%. E eu quero uma dureza no 0%. Eu vou pintar onde eu quero que fique com a cor da noiva. No caso, a noiva. Lógico, né? Então vamos lá. Olha aqui como eu já estou resolvendo o problema. E não tem problema de eu pintar a parede. Porque a parede, como a cor branca não participa da colorização quando você está no modo matiz. Então esse verdinho da noiva está indo embora. Antes. Depois. Legal. Eu sei que os olhos da noiva também estão na cor da pele dela e eu vou resolver isso já já. Vamos agora para o noivo. Vou para a camada onde tem a imagem do noivo. Estou com a ferramenta pincel. Vou apertar Alt. Clicar na pele dele para clonar essa nova cor. Certo? E vou criar uma nova camada de cor sólida. Agora com a cor da pele do noivo. Mudar o modo de mesclagem de normal para matiz. Agora vamos fazer o mesmo procedimento com o noivo. Vou clicar aqui na máscara dessa camada de preenchimento. Vou apertar D para transformar a cor de frente e fundo em branco e preto. E uma vez que a cor do fundo, que é preto, está no fundo, eu vou apertar Ctrl Backspace. E agora o noivo voltou a ser verde. E aí vamos para a ferramenta pincel que já está. A cor branca que já está. A opacidade em 100 que já está. E vamos só pintar agora o noivo para tirar ele do efeito Hulk. O paletó a gente vai resolver isso já já. Porque se eu pintar aqui o paletó, ele vai ficar com a cor do noivo. Então não é o que eu quero aqui. Certo? Estou preocupado só com a cor da pele dele. Maravilha! Antes, depois. Tirar um pouquinho a opacidade desse ajuste aqui. Coisa de 95. Ok? Beleza! Como já estamos com camada de mais, eu vou renomear aqui essas camadas. Joia! Agora eu quero tirar a cor. de coisas brancas e coisas pretas que estão com muito verde. Então a gente pode notar que o paletó está verde. Tem esses bonecos aqui que estão verdes e não são verdes. Eles são branco e preto. Então tem uma forma muito tranquila de a gente fazer isso. Eu vou criar uma camada de matiz, saturação. Vou remover completamente a saturação. Transformando essa foto em preto e branco. Vou novamente produzir uma máscara preta. Pintando essa máscara branca com a cor do fundo. Ctrl Backspace. E vou com o pincel que já está, a cor branca que já está, pintando onde não pode ter esse verde. Onde tem que ser preto ou branco. Então, acho que o terno do noivo. Note como ele está voltando ao cor original. Aqui nos olhos da noiva, que estão com a cor da pele dela, né? Vamos tirar um pouco essa saturação, essa parte branca dos olhos. Não vou usar uma opacidade 100%. Vou usar uma opacidade baixinha. 20%. Posso tentar fazer isso de forma muito sutil quando noivo. A gente está vendo que a gente tem algum probleminha nas plantas, né? Por eu ter tirado muito magenta, o que é verde ficou bastante verde, né? Ficou meio radioativo até. Então, a gente pode dar uma corrigida nisso aí, de forma muito fácil. Abrindo mais uma camada de matiz e saturação. Ok? Vou clicar aqui nessa mãozinha. E vou clicar num verde da foto. E aí, ele já por padrão, já foi para o menu verde. Que é um menu que eu posso ajeitar a saturação de forma separada de qualquer outra cor. E eu posso remover a saturação do que for verde nessa foto. Nota que fica meio que preto e branco aí, né? Eu não quero isso. Eu quero só deixar um pouquinho mais natural. Essa pétala aqui não participou porque ela está mais puxada para o amarelo. Então, eu posso ir com a mãozinha mais uma vez. E clicar aqui, nessa parte aqui. Note que ele já mudou para amarelo. E eu posso também remover o que for amarelo. Então, note que agora as plantas ficaram com pouca saturação. Não quero isso. Quero só um pouquinho. Legal! Estamos quase acabando essa imagem. Para terminar, eu vou renderizar essa imagem em uma única camada em cima de todas. Apertando CTRL, SHIFT, ALT, E. Então, agora essa camada que está mandando, porque ela está em cima de todas as outras. Qualquer outro ajuste que eu fizer nas camadas abaixo não vai ter nenhum efeito. E por que eu fiz isso? Porque eu quero utilizar um filtro nessa camada, nessa última camada aqui. É um filtro da Google, da coleção Nick Collection. É um filtro gratuito. Você pode baixar agora mesmo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E basta você vir aqui em Filtro, Nick Collection. E eu vou usar o Color FX Pro 4. Uma vez no Color FX Pro 4, eu vou aqui no filtro Classical Soft Focus. Para deixar essa foto com um brilhozinho branquinho aqui. Eu acho que cabe bem em fotos de noivos. Claro que está muito exagerado. Mas eu vou dar o OK assim mesmo. E vou ajustar isso na opacidade do Photoshop. Agora, eu vou aqui nessa camada que eu acabei de criar. E vou mudar a opacidade até que eu fique do jeito que eu quero. Aqui está em 0%. Estou longe de querer aquele efeito todo. Mas eu acho que, sei lá, 25% está bom. Antes, depois. Legal, deu uma clareadazinha que eu acho que ficou muito bem. Legal, terminamos aqui no Photoshop. Eu agora vou voltar para o Lightroom para fazer as modificações finais. Inclusive, o inscrito comentou em um dos vídeos passados. Por que você volta para o Lightroom se o Photoshop faz tudo o que o Lightroom faz? É verdade. Eu poderia finalizar a foto aqui também. Só que, como no Lightroom é onde eu tenho organizadas todas as minhas fotos. E é geralmente onde eu faço os ensaios. Onde eu coloco as fotos dos ensaios. E, em geral, os ensaios têm que ter uma cara só. Eu me viciei em ir para o Lightroom fazer a finalização lá. Porque lá eu tenho acesso mais rápido e mais fácil às outras fotos do ensaio. Então, eu posso ver se está tudo muito equilibrado. Mas, sim, eu posso finalizar essa foto aqui no Photoshop sem nenhum problema. É só um costume que eu adquiri. E, para mim, é mais fácil ir para lá. Mas, não tem certo e errado nessa questão, não. Então, vamos lá para o Lightroom para a gente terminar essa foto. Eu vou fazer um pequeno ajuste. Vou adicionar um pouquinho de claridade. Porque, como a gente deixou a foto mais suave com aquele filtro da Ney Collection. Eu não quero deixar a foto mais clara ou mais escura. Aumentando o contraste. Então, a claridade é um contraste nas regiões médias. Um pontinho. Só para deixar ela um pouquinho mais nítida. E, para terminar, de verdade. Eu vou aqui na saturação do laranja. E vou tirar um pouquinho. Por quê? Porque com esses filtros de cor de pele que a gente aplicou na cor da noiva e na cor do noivo, pode ter ficado um pouco demais. Então, com esse laranja, se a gente remover dois pontinhos, a gente deixa a foto um pouquinho mais equilibrada. Antes dessa remoção, olha para a pele do noivo. E depois... Mas é bem pessoal. Poderia nem ter removido. Beleza? É hora de a gente comparar o antes e o depois. Essa é a foto que o Marcos Moreira me enviou. E depois do tratamento, ela ficou assim. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar, que você já sabe. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber sempre informações acerca do tratamento de imagens. Deixa também no comentário todas as suas sugestões sobre vídeos novos de Lightroom e Photoshop, que eu sempre leio todos e tento atender a todos os pedidos de vocês. Muito obrigado pela atenção e boas fotos! E aí